Galera, se liga, saca só, pegada louca aqui, ó, tamo aqui hoje no primeiro curso de desvídeos que eu dividi o Bebidou, doando com o Cleberson da Conceito Luz e Som, que agora tá chegando aí, Cascavel vai arregaçar, Kali, o Broder, gente fina, Kali, a mano, Marcelo, Leobê, vocês vão juntar e vão fazer o Super Trigêmeos ativar, forma de um videomapping muito louco, e o bagulho vai ser doidão, mano, tô aqui com o Cleberson, valeu, mano, é nóis, vai, ô mano, cara, gente fina, valeu aí, Kali. Mais frango. Olha, eu tô só aprendendo os apelidos aqui, mano, naquele dia eu já aprendi o boquinho, os caras ficam zoando você, Kali, não pode zoar você não, você é um cara gente fina, Kali. Aí, Kali, que nós aprontamos aqui, ó, tá aqui os conteúdos que a gente fez aqui durante esses dois dias frenéticos, eu e o Cleberson veio lá de Cascavel, meio que virado, coitado, teve que voltar pra Cascavel, eu tava em Curitiba, mas valeu a pena, olha que bonito que ficou aqui, ó. Primeiro curso de videomapping, desmitificando videomapping do ano de 2019, começamos arregaçando, ó. Sabe como é que tá indo o Serato Video aqui, ó, pra lá? Via uma placa de captura super cara, custa 5.500 reais. É nada, eu vi esse cabinho de rede fuleiro aqui, ó, só porque é cross, tá indo da hora, olha aqui, ó, tá capturando aqui, tá entrando aqui, certo? Só que eu não vou falar as dicas não. Você vai pôr o cabo no seu Mac, vai pôr o cabo no Windows e talvez não role, por quê? Porque eu não vou falar por quê, tá ligado? Você vai ter que me invadir o curso aqui, certo? Curso desmitigando videomapping, começamos bem, Cleberson, muito gente fina mesmo, mano, de novo, obrigado aí, ó, tá, vai arregaçar lá, mano. Deus te louca. Vai arregaçar, vamos chegar lá, ó. Vamos só somar os trampos. Tudo que é casamento, 15 anos, eu sei, Cleberson vai fazer, o que não vai fazer, vai falar, ó, o cara, é o seguinte, mano, eu tô fazendo 5 mapping aqui essa semana, sabe o que pega? Mano, vou te passar uns trampos aí, vou te pegar aí, ó, 5 trampos aí, aí o cara ali vai pegar, mano, eu também tô apavorado aqui, cara, tá tranquilo, tá apavorado, tá tranquilo, tá apavorado, vou mandar pro Marcelo, aí, Marcelo, pega aí, mano, isso, pega aí, como que é o mesmo nome dele, Inovar? Promover, promover, pega aí, não, pega aí, pega mais uns aí, aí o Marcelo, não, não aguento mais, pega aí, conceito, pega aí, Cleberson, porque vai ferver, mano, bagulho vai ferver, certo? Lá em Cascavel, logo mais vou lá pra tomar um chimarrão e pra comer um churrasco, porque o Sul é isso que é bom, e ó, é lá, aqui, toma uma pinguinha do Sul também pra ver como é. Então, aqui, ó, conceito, Cerato Vídeo no Pipe, ó, ali, ó, nós fizemos um blend com dois projetores ali, super bacaninha, ó, tá o rapazinho ali, eu vou levantar a mão dele, aqui, que ele é o, é o, é o cara, tá falando, tá dançando, ó, isso aí, ó, um blend aqui, ó, com dois pips, certo? Vamos ver esses pips como é que estão, vamos pôr esses clips lá também, como é que faz pra pôr? Simples, a gente vem aqui, ó, save, pega aqui, o, o, negócio que eu não vou falar o nome pra vocês serem aqui pra fazer o curso, e aí é só colocar aqui nos layers dos pips, ó, Cleberson, ó, põe aqui, põe aqui, ó, ó, mano. É, não importa se tá lá, você pode mandar essa janela pra vários lugares, entendeu? Então, por exemplo, dentro do seu mapeamento, você pode pôr janela da sua discotecagem, mano, em tudo, tá ligado? Então, olha que legal, tá aqui, ó, nesse pip, tá ali nos pips do blend que a gente fez ali embaixo, ó, o carinha tá até animado, até paralisou, coitado. Aqui, ó, tá o blend que a gente fez aí com a temática do Palácio de Versalhes, uma noite muito bonita, ó lá, ó. Certo? Então, aqui tá rolando o sonzeira, e é isso aí, mano, se vocês querem fazer curso comigo, aí, ó, o nome da empresa é Conceito Luz e Som. Como é o telefone lá, Cleberson? 45-99-5-2-6-3-6-3. Como que é? Fala aí, mano, baixa isso aí pra gente ouvir. 45-45 é o... O BNV, né? Isso. 9-99-5-2-6-3-6-3. Então é só você ligar, mano, porque agora a videomapping é na Conceito Luz e Som. Então, você que quer fazer curso comigo, você só não faz em janeiro e fevereiro se não quiser, porque o que que vai rolar? Dia 26 e 27 eu tô no Espaço Raciena, junto com meus brothers. Então, Daited Vídeos, ativar! Formar de um curso de videomapping, de VJ e tudo mais. Vou estar com os meus brothers, Pedro Zaz, meu brother, Espeto Sam. Vou estar com o meu brother lá, Roger. E com outros caras feríssimas do videomapping, do VJ brasileiro. Vai estar o Hermes, que faz aniversário hoje. Parabéns, VJ Hermes. Aniversário hoje. Vai estar a VJ Lígia, dando curso de VJ. Vai estar o Robson Vitor, o Espeto, o Pedro. Eu, dando curso de videomapping, imagina, o curso de VJ, da United Vídeos, o VJ University. Que eu já participei como aluno, tá lá como professor, é baita honra, mano. Pensa coisa de louco, olha lá. É isso, mano, tem que gravar, fica à vontade, é nóis, Daniel. É o Daniel, é o Daniel da Rafa. É o Daniel, é nóis, mano. Daniel, o Cleberson vai falar com você depois. Então, é o seguinte, galera. Quer fazer no Hacienda 26 e 27, certo? Curso Desmiticando Videomapping comigo. E vai ter uma par de gente talentosa dando outros cursos lá. Bolo 360, vai rolar lá no Hacienda. Vai rolar uma par de coisas. A gente está até querendo pôr a Kombi lá. Mas não sei se vai caber. Então, quero mandar um abração para a galera do Hacienda também. Para a Tati e... Aqui em fevereiro vão rolar também duas edições do Desmiticando Videomapping nesse formato aqui. Edição limitada a quatro participantes. Vai ser em grupo, mas vai ser duas edições de quatro participantes. Eu não estou divulgando, não vou ficar passando muita informação aqui. Se você quer informação, pede inbox. Por quê? Porque eu não quero queimar o curso do Hacienda, é lógico. Quero que vocês vão lá fazer o do Hacienda também, que vai ser legal. Pra caramba, pô. Só de quem vai estar lá, mano. Já não tem nem comparação. Mas aqui também vai ser bem bacana, porque aqui é o mesmo cronograma do Desmiticando Videomapping. Fazendo a Kombi, o bolo, maquete. Hoje tem nove projetores aqui ligados. Está até fervendo aqui, está ou não está, Cleverson? Fervendo, ó. Sabe por quê? E tudo ligado. Tudo ligado aonde? No meu Manpower. Tirando o fato de eu ter queimado minha cafeteira... Esse Manpower... Queimei minha cafeteira. O Manpower está lá, ó. Cravado do 220. Nove projetores. Está tudo ligado nele. Vou até acender uma luz aqui, ó. Pra vocês verem que doideira. Tudo ligado nele, ó. Está vendo? Todas as tomadas de todos os projetores ligados nele. Então, se você quiser, inclusive, no curso Desmiticando Videomapping, vim conhecer aqui o meu Manpower. A gente passa aí todas as instruções pra você fazer o seu também. Certo? Então, lá na United Vigies ainda vai rolar uma surpresa. Ó, ó. Olha aí. E, galera, brigadão pra você que acompanha o meu trabalho. Vou parar de falar. Estou animado. Porque a gente toma café pra caramba aqui. Estou animado porque o primeiro curso Desmiticando Videomapping foi super bacana. Conheci um brotherzão. De novo, de novo, de novo. Kleberson, super brother, certo? Só de saber que ele... Falei pra ele que juntando lá com o Kali, mesmo juntos e separados e misturados, vão fazer muito sucesso lá. Porque é gente de caráter. Gente boa, né? Essas pela saco que estão aí puxando o tapetinho dos outros, não. É ou não? É só gente... Gente boa mesmo, certo? Então, Marcelo, ó. Kleberson vai levar um HD aí. Separa um HD de 2T que tem um prezentinho pra você aí. Certo. Nós vamos vir aí agora no Reciclars lá. O que vai ter esse que você vai dar o curso aí. Então, pô. Eu vou armar uma reciclagem pra quem vier do... Já veio fazer o curso aqui. Mas provavelmente em março, abril. Esse que vai ter agora vai ser uma edição completa desse que você fez, né? Pra quatro pessoas. Espero você aqui, tá bom? Quer participar? Entre em contato. Se quiser participar do Racienda, entre em contato no site da VJUniversity.com E eu quero agradecer a todo mundo. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque esse foi mais um Desbite. Ficou do Videomap. Até mais. Abraço.